E aí, meu amado fera do primeiro ano, bacana? Tudo jóia? Sandrão, tá tudo bacana. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de cálculos e fórmulas. Eu chamo particularmente de cálculos e fórmulas. E é nessa aula que você vai saber fazer a fórmula molecular a partir de uma fórmula mínima, que eu vou explicar o que é fórmula mínima, ou fórmula empírica, ou fórmula estequiométrica, certo? E vou ensinar pra vocês fórmulas percentual. Então, nessa aula, nós vamos aprender duas fórmulas, percentual e fórmula mínima, e dessas fórmulas, achar a fórmula molecular. Na verdade, a fórmula percentual, você vai achar a fórmula molecular, você vai dar a fórmula molecular e achar a fórmula percentual dela. Já a fórmula mínima, eu posso, a partir da fórmula mínima, achar a fórmula molecular, ou a partir da fórmula molecular, achar a fórmula mínima. Bacana? Então, vamos começar aí olhando aqui, olha só. Cálculos e formas. Como eu falei, o primeiro ponto é achar... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pra facilitar o Sandrão de escrever. Então, o primeiro aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos achar a fórmula... Fórmula percentual. Percentual. Certo? A fórmula percentual, ou centésimal, se eu não me engano, ela vai dar quantos por cento você tem de cada elemento químico naquela molécula. Então, por exemplo, já vou fazer logo um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Exemplo 1. Vamos pegar aqui, bem pequenininho, o CH4. Certo? Aí você tem que saber as massas molares desses caras. Então, eu vou fazer aqui. Qual é a massa molar do hidrogênio? Qual é a massa molar do carbono? Aí eu vou achar massa molecular, que a gente já estudou. Por isso que é importante você ter assistido às aulas de cálculos químicos. O que é mol? O que é número de avogado? O que é massa molar? Então, aqui eu vou achar a massa. Tanto faz se achar a massa molar ou a massa molecular, porque eu quero a porcentagem. Então, a porcentagem vai ser a mesma. Então, vamos lá. O hidrogênio, sua massa é 1. Vezes 2. 2. É, Cidão, como é que você sabe que é 2? Tabela periódica, meu jovem. Vamos lá. Quanto é a massa do carbono? 12. Vezes 1. 12. Desculpa, aqui teve um errozinho. Eu tenho 4 hidrogênios, né? Então, vai ficar 1 vezes 4. 4. A massa hidrogênia é 1. 12. Aí você soma isso aqui. Vai dar 16. Tanto faz se colocar 16U ou 16 gramas. O que você tem que lembrar é que 16U é para uma única molécula de CH4 e que 16 gramas é para 1 mol, que é 600 hexalhões aproximadamente de moléculas de CH4. E como é que eu vou fazer a fórmula percentual? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer aqui para o carbono. Então, primeiro eu vou fazer para o carbono. Certo? Quanto é a porcentagem de carbono no CH4? Então, é fácil. Qual foi a massa total? 16 gramas. 16. 16 gramas, 16U, não interessa. 16U. Eu tenho 16U de CH4. Beleza. 16U, logicamente, que é o máximo, ele corresponde a 100%. Ela é 100%. Beleza? 100% de 16U. Desses 16 gramas ou 16U de CH4, quantos são de carbono? São 12. É, são 12. 12U. Lembrando, se você botar grama ou tanto faz, não vai mudar não. Beleza. Quantos porcento tem aqui? X por 100A. O que é que eu faço agora? O nosso querido cruz credo. Então, eu vou fazer aqui. Cruz credo. Quando eu fizer cruz credo, eu vou ver que X vai ser igual a 12 vezes 100, dividido por 16. Minha idade mental. Minha idade mental. Acho que minha idade mental ainda é menor. Posso cortar o 12 com 16? Posso. Simplificando por 4. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 4. Eu já tenho aqui, já deixei preparado a minha calculadora, né? Para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou fazer aqui. Quanto foi aqui? Quanto é 3 vezes 100? 300. 300 dividido por 4. 75. Então, 75% aqui, 75% é de carbono. Tudo certo? Então, logicamente, os outros 25% é hidrogênio, mas a gente pode tirar a dúvida aqui. Foca no gordinho. Para o hidrogênio agora. Para o hidrogênio. Para o hidrogênio. Bacana? Então, para o hidrogênio eu tenho o seguinte. Eu fico olhando para ver se está gravando, né? Está tudo gravando, beleza. Para o hidrogênio. Mesma coisa. Eu tenho 16 gramas. Vamos botar 16 gramas. Não, que você vai dar a mesma coisa. 16 gramas de CH4. Esses 16 gramas correspondem a... SEMPSAS. Dos 16, quantas gramas são de carbono? De hidrogênio? 4 gramas. 4 gramas são de hidrogênio. Ok. Isso corresponde a quantos porcento? Vou chamar de Y por cento. Para não ficar um X para lá, um X para cá, vou chamar de... Tudo certo. Nada errado. Cruz credo? Cruz credo. Beleza. Quanto é que vale o Y? O Y, Sandrão, vai ser 4 vezes 100. Dividido por 16. Ó, gente. Eu posso dividir aqui, ó. Opa. Dividi aqui, foi ótimo. Cortei o Y. Ei, doidão. Posso... 16 com 4 aqui vai dar 2. Vai dar 4. Desculpa. 4. Deixa eu apagar para não ficar feio. 4. Bacana. Quanto é 100 dividido por 4? 25. Então, 25% é de hidrogênio. Então, logo... Eu posso escrever a fórmula percentual. Como é que fica a fórmula percentual, Sandrão? Fica assim, ó. Carbono. 75%. Hidrogênio. 25%. É difícil, velho. Não, edifício é um prédio bem alto. Fórmula percentual é muito, mas muito facilzinho mesmo. Beleza? Vamos agora para o terceiro para a gente fazer exercício. Porque nesse tipo de assunto, a melhor coisa é você fazer exercício, cara. Não tem a melhor opção. Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso segundo agora. Nosso segundo... É achar a fórmula... Mínima. Fórmula mínima. Ou fórmula empírica, ou fórmula estequiométrica. Tanto faz, certo? E aí... Como é que eu faço a fórmula mínima? Primeiro, vamos saber o que é uma fórmula mínima. O que é uma fórmula mínima? Vou dizer para vocês. Se você conseguir pegar a quantidade de átomos de uma molécula e simplificar ela, você tem a fórmula mínima. Por exemplo... Vamos pegar aqui o benzeno. Benzeno, sua fórmula é C6H6. Ok. C6H6. Eu posso dividir os átomos pelo mesmo número? Posso, Andrão. Eu posso dividir por 6. Aí eu passo a ter a fórmula mínima, que é quanto? CH. Então, CH é a fórmula mínima do CH6. Coincidentemente, vai ser a fórmula mínima também. Se eu tiver um etino. Certo? Aqui, ó. O etino, eu posso... Só que aqui eu posso dividir por 2. Eu vou ter a fórmula mínima também em CH. Então, as fórmulas mínimas podem ser a mesma, mesmo que seja para moléculas diferentes. Bacana? Então, por exemplo, qual é a fórmula mínima da água oxigenaz? Fórmula mínima da oxigenaz. Posso dividir por 2? Posso. Então, posso dividir todos os dois átomos por 2. Vai dar HO. HO é a fórmula mínima da... Mas já a água, por exemplo, ó. A água, H2O. Não tem como eu vou dividir por 1, né? Nesse caso aqui, a água... A fórmula molecular da água já é a sua fórmula mínima. Já é a sua fórmula mínima, H2O. Outro aqui. Vamos pegar um outro aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui, por exemplo, C2H6. Certo? C2H6. O etano. O etano. Eu posso dividir 2 e 6 pelo mesmo número? Posso. Posso dividir todos os dois por 2. Ao dividir por 2, eu terei a seguinte fórmula mínima. 2 dividido por 2 dá 1. C dividido por 2 dá 3. Então, essa é a fórmula mínima. Agora, qual é a fórmula mínima do NACL? Qual é a fórmula mínima do NACL? A fórmula mínima do NACL não existe. Porque composto iônico não tem fórmula mínima. Certo? Ele tem um aglomerado iônico, então ele não tem uma fórmula mínima. Beleza? Certo? Sandrão, como é que eu faço para achar essa fórmula mínima? Você tem alguns passos que a gente vai seguir para fazer as fórmulas, para achar a fórmula mínima, que é, primeiro passo, dividir pela porcentagem ou pela massa que ele vai me dar, certo? Depois, dividir pelo menor valor encontrado e aí você vai ter a quantidade de átomos. Por exemplo, vamos fazer... Eu vou fazer a primeira questão aqui. Deixa eu fazer logo uma questão para vocês. E fica mais fácil entender. Onde é que está a questão? Questão número 13. Na questão número 13, eu tenho o seguinte, ó. A combustão realizada em altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar, certo? Pelo óxido nitrogênio causadores da infecção respiratória. Beleza? A análise de meio mol de um desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual é a fórmula molecular? Bom, a fórmula molecular desse cara, ele não me deu as massas, mas eu vou botar aqui, ó, para você. É as massas molares, tá? Massa molar do nitrogênio é igual a 14, certo? Gramas por mol. E a do oxigênio, a sua massa é 16 gramas por mol. E aí, senão, como é que você sabe? Você adivinha? Chico Xavier, Mãe de Nassa, Nixangô, Madagalê Menor, Jogabuzi em casa, fazer um bico, Manda a flor de Faria Manjá? Não, velho. É só ir na tabela periódica que você tem lá. Na verdade, essa questão é uma questão que você poderia ter feito se o cara desse a tabela. Ou o cara deu a tabela na prova, ou ele dava os dados. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa questão? Você observa que eu tenho aí meio mol, certo? Eu tenho 7 gramas dele. Bacana. Então, a análise de meio mol, opa, deixa eu apagar aqui. A análise de meio mol, deu 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. É fácil aqui. É, porque é só eu achar para quanto tem um mol. Se eu achar para um mol, eu sei quantas gramas nessa molécula tem nitrogênio e quantas gramas, né, desculpa, tem de oxigênio. Ou, você pode fazer o seguinte, aquilo que eu lhe falei. Logo, eu posso fazer o seguinte raciocínio. Preste atenção no Sandrão. Nitrogênio. Vou pegar a massa que ele deu, que é 7. Vou dividir por 14. Certo? Começa assim. Vai dar meio. É, vai dar meio mol, Sandrão. Beleza, meio mol. Deixa aqui. Meio mol. Vou pegar a massa do oxigênio. Que ele me deu, 16. E vou dividir por... 16. Vai me dar 1 mol. Então, você observe que a proporção é de 1 para 2. É para o dobro. Se você olhar aqui... É, porque proporcionalmente, quando eu tiver meio mol de nitrogênio, eu tenho mol de oxigênio. Se eu dobrar o nitrogênio e for para 1 mol, eu tenho que dobrar o oxigênio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Qual dessas questões seria a mais correta? Quando esse cara aqui, se eu dobrar, porque eu já poderia fazer o seguinte aqui. A fórmula desse cara seria... N meio mol... O 1 mol. Esse númerozinho embaixo indica o número de mol. Lembra que eu já falei isso? Mas não existe meio mol, né, cara? Meio... Meio átomo? O cara corta o átomo no meio? Não. Então, o que a gente faz? Vamos multiplicar tudo isso aqui por 2. Quando eu multiplicar por 2... Aí, beleza. Aí, eu passo a ter o seguinte, ó. Quando eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter, olha só, 1 mol de nitrogênio e 2 mol de oxigênio. Então, a fórmula em questão, ela é o NO2. Ou seja, onde é que eu posso colocar isso aqui? Vai ficar bem bacaninha. Vou botar aqui. Então, a fórmula é o NO2. 1 mol de nitrogênio e 2 de oxigênio. Certo? Está aqui a resposta da nossa letrinha. Qual é a letra? Vamos ver. Letra D de jeans. Bacana? Meu aluno do primeiro ano, marca aí na sua... Na sua apostila, a letra D. Bacana? Vamos para as próximas agora. Na próxima questão, ele fala o seguinte, ó. No jornal São Paulo, em 12 de novembro de 2012, foi publicado uma reportagem sobre a expansão do mercado interno chinês. Com a alta do BIP da China de 7% ao ano, de 2020, os exportadores latinos-americanos beneficiarão, se beneficiarão, da exploração de seus minérios de ferro, cobre, carvão e petróleo. Os chineses e clientes chineses em nível provincial de município. O mineral contém cobre. O mineral contém cobre é a calcopirita, cuja forma molecular ele me dá aqui. Já me deu a forma molecular. A porcentagem de massa de cobre nesse mineral é quanto? Ele quer só a massa de cobre. Então, vamos lá. Se ele quer só a massa de cobre, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou calcular a massa molar desse cabra. Então, qual é a massa molar do CUFES2? Não é difícil. Por que, senão? Porque ele me deu a massa do enxofre, me deu a massa do ferro e me deu a massa do cobre. Aqui, olha. Quanto é a massa do enxofre? 32, está ali, ó. 32. Quantos enxofres eu tenho aí? 2. 32 vezes 2, 64. Quanto é a massa do ferro? 56. Quantos ferros tem ali? Um só. Então, vai dar 56. Quanto é a massa do cobre? 63,5 vezes 1 cobre, 63,5. Tudo bacana? Tudo certo? Belezal? Beleza. Bom, feito isso, agora eu vou somar a EI. Nem sei se existe essa palavra. Vamos lá. Aqui vai dar 5, certo? 4 mais 6, 10. Opa. 10 vai. 10 mais 3, 13. Faltou 13. Vai zoom. Zoom mais 6, 7. 7 com 5, 12. 12 com 6, 18. Eu tenho 18 gramas. Eu tenho 183,5 gramas da copirita. Calcopirita, desculpa. Beleza. E agora, meu fera? Como é que eu faço isso aí? Tem que ter um jeito, né? E o jeito é o seguinte. Eu tenho a massa total, 183,5. Beleza? Eu tenho, desse 183,5, eu sei quanto de copo participou da brincadeira. 63,5. Pronto. Então, é só eu ir agora para o abraço. Por que, Sandrão? Porque agora, olha, meu jovem, eu posso fazer o seguinte. Logo, eu tenho o seguinte raciocínio. Raciocínio é com o Sandrão aqui, ó. 183,5 é o que vale a 100%. 100%. Vamos fazer aqui, ó. 183,5 gramas de cálculo calpirita é o que vale a 100%. Mas só que é o seguinte, desses 100%, desses 183,5 gramas, 63,5 é de cobre. Vai corresponder quantos por cento? X por cento. O que é que eu faço aqui? Cruz credo. Vou para onde agora? X vai ser igual a 63,5 vezes 100, dividido por 183,5. Esse, André, eu posso cortar, né? O 5 com o 5, tu é doido, né? Passo não. Oxe. Tá maluco, é? Aí eu sei que alguns alunos estão pensando agora. Não, Sandrão, fica absurdo, absurdo. É, mas tem um maluco aí que ia pensar que podia. Galera, quanto dá isso aqui? Vou para a minha calculadora, que eu não sou menino, para não perder tempo. Deixa eu ver aqui. Vamos zerar. 63,5 vezes 100 vai dar 6.350. 6.350 dividido por 183,5. 34,60. 34,60% é de cobre. Tá aqui a respostinha. Beleza. Será que tem essa resposta aqui? Olha a letra A de I love you. Letra A. Certo, meu fera? Bacana? Tudo jóia? Beleza. Bom, vamos agora para a próxima questão. Questão de número 15. Na questão número 15, ele fala o seguinte. A fórmula mínima da glicose, do ácido acético, do ácido lático e do fórmula de hídeo é exatamente a mesma. C2, CH2O. É aquilo que eu falei. Eu posso ter moléculas diferentes, mas a fórmula mínima ser a mesma. Certo? Tá gravando aí? Tá, tudo jóia? Beleza. Bom, como é que eu faço isso aí, Sandrão? Ah, tá. Então tu pergunta, né? Sabendo que as suas massas molares são... Observe esses olhinhos que a terra é de comer um dia, porque todos vocês vão morrer, menos tio Sandrão. Porque eu sou Highlander, imortal. 180... Highlander é muito velho, né, bicho? Acho que não é da época de vocês, não. Acho não, tenho certeza. Mas é do seu pai? Pergunta do seu pai se não é do seu pai, Sandrão. 180 gramas, 60 gramas, 90 gramas... Tá, isso aí é respectivamente. 180 é da glicose. 60 gramas por mol é do ácido acético. 90 gramas do ácido lático. E 30 gramas do ácido fórmula. Aí vem a pergunta, la pergunta de la questão. Qual a fórmula molecular de cada... De cada substância? Beleza. Ele tá me dando a fórmula mínima. Pronto. Agora, foca no gordinho. Pra você achar a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, é só dividir a massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima. Como, Sandrão? Assim, ó. Pra você achar a fórmula molecular, você vai pegar a massa molar da fórmula molecular. E vai dividir pela massa da fórmula mínima. E depois você vai multiplicar pela quantidade de átomos da fórmula mínima. Por exemplo, fazê-lo aí pra nós aqui agora. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui, Sandrão? Eu sei a fórmula molecular da fórmula mínima? Não. Mas eu vou fazer pra você aqui, ó. Veja como é fácil. Quanto é a massa do oxigênio? 16. Vezes quanto? 1. Então, vai dar 16. Quanto é a massa do hidrogênio? 1. Vezes 2, que tem 2 ali. 2. Quanto é a massa do carbono? 12. Vezes 1, dá 12. Aí nós vamos somar. Somar aqui. 12. 12. 2 e 16. 2, 12 e 16. Isso aqui vai dar. Bom, agora vamos lá. A massa da fórmula mínima será 14 com 16,30. 30 gramas por mol. Então, gravou, não gravou? Beleza. Agora nós vamos pra cá. Vamos fazer pra glicose primeiro aqui. Glicose porque é a primeira, né? Glicose. Glicose. Quanto é a massa molar da glicose? Ele me falou, ó. 180. 180 dividido por 30, Sandrão. 180 dividido por 30, fazendo de elétrico. Corta o zero. Aí você pode cortar. 16 por 3, dá 6. Aí você vai pegar esse 6 e vai multiplicar pelo... Daqui a pouco eu vou fazer de todos eles, tá? Então, vamos lá. É agora do ácido acético. Qual é a massa dele? Ele me deu aqui, ó. 60. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir por 30. Que vai me dar 2. Tudo certo até agora? Beleza. Aí você vai pegar agora o ácido lático. O ácido lático. Vai ficar faltando um carinha aqui. Qual é a massa do ácido lático? 90. 90 dividido por 30. Corta o zero. Corta o zero. Vai dar 3. Não deu pra fazer ainda do formaldeído. Mas vou fazer... É... Vou tentar fazer aqui... De bandinha aqui. O que é porque eu queria depois, se você quisesse, imprimir isso aqui, né? Então... Pera aí, viu? Eu acho que eu tenho um jeito aqui... De fazer isso aqui. Esse programa eu acho massa demais. Opa, não peguei todo mundo. Pera aí, viu? Vou pegar todo mundo aqui. Beleza. Aí eu pego isso aqui agora... E arrasto pra cá. Esse programa eu acho... Sensacional, velho. Pronto. Fiz isso aqui, não foi? Arrastei pra lá. Beleza. Bom, o formaldeído... O formaldeído... Qual é a sua massa dele? A sua massa é 30. Tá ali. 30. 30 dividido por 30. 30 dividido por 30. Zoom. Beleza. Logo... Eu posso fazer o seguinte agora. Logo... Agora, esse valor que eu encontrei, após dividir a massa molar de cada um pela massa da fórmula mínima, eu vou pegar... Então, vou botar aqui. Glicose. Glicose. Foca no Sandrão, tá? Glicose. Ácido acético. Ácido... Esqueci o nome do cidadão. Como é o nome do cara? Ácido lático. Ácido lático. E o formaldeído. Foi ácido lático? Formaldeído. Formal... Deído. Tudo certo. Beleza. Você vai pegar e vai botar entre parênteses a fórmula mínima. Então, vou pegar entre parênteses. Qual é a fórmula mínima? C. Fórmula mínima, Sandrão. O cara falou pra mim que é CH2O. Beleza. Fora do parênteses, você vai botar o valor que deu na divisão da glicose. Deu 6. Então, logicamente, se você multiplicar o 6 por isso ali, 6 vezes 1 do carbono, 6. 6 vezes 2 do hidrogênio, 12. E 6 vezes 1, 6. Pronto. Tá aí, ó. Essa é a fórmula da molecular da glicose. C6H12O6. Ixi, é fácil. Vou pegar aqui, olha. Vou pegar a fórmula mínima. Beleza. Qual foi o valor da divisão que deu do ácido acético? 2. Então, aqui eu vou pegar e vou dividir por 2. Eita, Sandrão. Não é mesmo, ó. 2 vezes 1 do carbono? 2. 2 vezes 2 do hidrogênio? 4. E 2 vezes 1 do oxigênio? 2. Beleza. Vou pegar aqui a fórmula mínima. E vou dividir. E vou botar do ácido lático, deu 3. Então, vezes 3. É, vezes 3. 3 vezes 1 do carbono? 3. 3 vezes 2 do hidrogênio? 6. 3 vezes no oxigênio? 3. E o formaldeído, que quando você dividir o D1, vai dar a mesma fórmula. Ou seja, desses caras aí, o único que a fórmula molecular é a mesma da fórmula mínima, é o formaldeído. Beleza? Bom, aí ele perguntou as fórmulas, né? Então, vamos responder aqui, ó. Glicose C6, H12O6. Então, está fora, está fora. Está dentro, está fora, está fora. Olha, letra C. De coração. Beleza? Bacana, galera? Então, tudo certo. Nossa aula fica por aqui, mas a gente volta para a gente fazer as outras, as outras ou a outra? Eu acho que tem... Opa! Tem mais uma, né? Eu volto para fazer essa questão e outras questões também. Bacana? Um abraço. Até mais. Tchau.